A festa é animada, quando alguém de lá gritou Meu pai ela se arruma e jogou, me varou, me enganou, me enganou, me enganou Ela tá com sorriso no hotel, vai ser sumiu no motel Ela tá com sorriso no hotel, vai ser sumiu no motel Tipo do Mc Donald's, é da tal dinheiro Tipo do Mc Donald's, é da tal dinheiro Que Bordo Mc Donald's Gica Cabuna, Gica Cabuna, Gica Cabuna Especialmente pra mulher, que sabe quem representa Ai bita, 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 ai bita É de coxão de tu saca ladito, me porta de quatro bico gêmeo É te conchuto, tu soca lá dentro, me bota de quarto, me ouve gemela Vai até as alturas Ai caralho, que mina maluco É moleque, só couro em, só couro babacosa, esse eu mano Matheus é rico É o abelão, deixe de pau, oi, oi, barolento É o abelão, peito uns abelão Matheus Henrique da Jalama O abelão, peito uns abelão, peito uns abelão Matheus Henrique da Jalama